E na tarde de ontem, quinta-feira, por volta das 13 horas e 40 minutos, uma guarnição da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, dirigiu-se até o povoado São Benedito, zona rural aqui da cidade de São Mateus do Maranhão, onde eles surpreenderam o indivíduo conhecido como Tales Sontácio Lopes de Souza. O mesmo não deu tempo de se evadir do local. E com ele foi encontrado, na abordagem, foi encontrado uma quantidade relevante à substância semelhante à maconha, prensada dentro de uma sacola, além de quatro invóculos da mesma substância dentro de um recipiente na cor azul. Olha, o mesmo, ele já tem uma vasta passagem pela polícia, como homicídios e também tráfico. E ainda, também vem ameaçando populares portando arma de fogo. Logo de imediato, foi dado voz de prisão ao mesmo. E com ele ainda foi encontrado um celular Samsung na cor branco, um celular Samsung na cor azul, 155 gramas de substância análoga à maconha, quatro invólucros de substância análoga à maconha e ainda uma motocicleta Honda CG 150 Start na cor preta. O mesmo foi conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi tomada aí as devidas providências. Nós conversamos com o delegado Felipe César, que traz mais informações sobre esta operação. É, na verdade, ontem, ontem à tarde, a Polícia Militar conseguiu prender um rapaz que é traficante de drogas, né, com uma quantidade de drogas, e ele é suspeito da prática desse crime. E esse mesmo rapaz, ele já tem outros procedimentos anteriores por por de arma e até mesmo homicídio. Então, foi mais uma operação exitosa da Polícia Militar retirando esse indivíduo do convívio aqui da sociedade de São Mateus. Então, o trabalho da polícia está sendo feito. Nós estamos empenhados a todo instante a gente retirar essas pessoas de circulação, pessoas que podem ou estão cometendo crime ou podem realmente ser bem nocivos à sociedade. Então, a gente está fazendo esse trabalho, tentando apaziguar, no máximo, a cidade, para que a gente possa ter uma tranquilidade. Até mesmo agora, se aproximando do carnaval, então, tem um carnaval tranquilo, com todo mundo em paz, brincando, se divertindo à vontade. É, delegado, esse elemento que foi pego, ele, como você falou, já tem passagens, né, pela polícia, como o homicídio, entre outras coisas. Agora, quais serão os procedimentos que serão tomados a partir de agora? É, assim, tem os procedimentos que ele já está, já está respondendo. Ele vai se responder por mais esse, o qual ele foi preso ontem. E eu também volto a pedir a colaboração das pessoas que possam ter sido vítimas dele, que procurem a delegacia, para que a gente tenha conhecimento dos crimes praticados pelo mesmo. Para que a gente possa tomar providências e ele, efetivamente, a justiça seja feita e ele pagar pelos crimes que ele cometeu. A gente tem conhecimento de que, efetivamente, ele andava armado, ameaçando as pessoas, tomando algumas atitudes bem nocivas, né, as pessoas do convívio, próximo do convívio dele, tinham esse receio em relação a ele, né, e são essas pessoas que devem procurar a delegacia para que a gente tenha mais conhecimento em relação ao que esse rapaz estava praticando. Então, a Polícia Militar é um grande parceiro da Polícia Civil, né, nós estamos constantemente nos reunindo, toda semana, duas, três vezes na semana, eu tenho reunião com o comandante da Polícia Militar, para que a gente possa traçar os objetivos da semana, né, e nessa parceria está surtindo efeito, né, prisões estão sendo tomadas, atitudes estão sendo feitas, operações vão ser realizadas, para que a gente possa conseguir nossos objetivos. Obrigado.